Desde que nos propomos em Deus a falar e trazer ensinamentos espirituais para a nossa vida, nós temos falado nessas terças-feiras acerca da vontade de Deus. O tabernáculo é a plenitude da vontade de Deus no meio do povo. Quando Moisés vai para o monte, o Senhor diz para ele, ele faça para mim um tabernáculo que eu quero habitar no centro. Ele quer habitar no meio do seu povo, juntamente com o seu povo. Mas para que o Senhor habitasse no meio do povo, não podia ser de qualquer forma. Até porque nós, seres humanos, não temos estrutura para suportar a glória do Senhor. Não temos estrutura para convivermos com a glória do Senhor diretamente. Nós experimentamos da glória do Senhor. Nós buscamos, nós vivemos para a glória do Senhor. Mas se o Senhor descer aqui, nós não ficaríamos vivos? A Bíblia fala que em um tempo, Deus desceu no templo de Salomão e os sacerdotes não suportaram ficar de pé, caíram. Porque a glória do Senhor, o peso da glória, a chequinar do Senhor, nós não suportamos. O desejo de Deus de habitar no meio do povo, é para restaurar a identidade desse povo. O povo tinha recém saído do Egito e estava caminhando, lado oposto do Egito, a caminho da terra prometida. Mas Deus, de maneira nenhuma, deixaria o seu povo caminhar de forma solitária, de forma perdida, desorientada. Não! Deus tira do Egito o povo no deserto. Deus então quer habitar no meio do povo, para que Deus seja a orientação do povo. O direcionamento do povo, para que o seu povo caminhe dentro da tua vontade, dentro da vontade do Senhor. Imagina esse povo que saiu do Egito, com os ensinamentos do Egito, com aquilo que eles receberam do Egito, caminhando no deserto. Eles iam se tornar muito mais perdidos, e não teria propósito sair do Egito. Só existe propósito em sair do Egito, em ir para um lugar muito melhor. Só existe propósito em sair do Egito, quando a minha vida é mudada de escravo para livre. Quando a minha vida é mudada de derrotado para vencedor. Porque é isso que Deus fez conosco. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida foi mudada. Éramos escravos do pecado. Hoje nós fomos livres pelo Filho de Deus, somos libertos. Já não somos mais escravos. Outrora, éramos derrotados e perdidos. Hoje, pela palavra do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Mas para que isso aconteça, o Senhor quer habitar no meio do seu povo. Para que no meio do teu povo, o Senhor comece a trabalhar. Aqui vai uma das primeiras lições de hoje. O Senhor não quis habitar na frente do povo. Atrás do povo. Do lado direito do povo. Do lado esquerdo do povo. Não. O Senhor quis habitar no meio do povo. Por que, pastor? Porque o trabalhar. O trabalhar efetivo. O trabalhar progressivo. O trabalhar de Deus. Não começa de fora para dentro. O trabalhar de Deus começa de dentro para fora. Porque quando o povo vai para o Egito. O povo recebe a influência. Da religião. Do convívio diário. Alimento. Está participando de coisas do Egito. E a identidade exterior é impactada. Mas a identidade interior também é impactada. E o Senhor quer restaurar. O Senhor quer restaurar esse povo que é seu. Então, para restaurar. O Senhor quer trabalhar de dentro para fora. O Senhor quer mexer no interior desse povo. O Senhor quer trabalhar no íntimo. No profundo de cada um dos seus filhos. Para que esses filhos venham voltar ao caminho da adoração. E da intimidade ao Deus de Israel. Não são mais escravos no Egito. Agora eles são livres. Foram resgatados. E o Senhor quer trabalhar no interior deles. Tirar todos os costumes. Tirar todos os trejeitos. Tirar tudo aquilo. Que podia existir dentro da mente. Do coração. Que o Egito impôs. Que o Egito incorporou neles. Então, trabalhar agora é de dentro para fora. E o Senhor, então, vai habitar no meio desse povo. E no meio desse povo, o Senhor estabelece limites. Ele quer fazer. Ele quer trabalhar. Ele quer transformar. Ele quer mudar a história desse povo. Ele quer preparar esse povo no deserto. Para que quando esse povo chegar na Canaã Prometida. A Canaã Prometida. Venha ser aquilo. Que o Senhor falou que seria de bênção. Para a vida deles. Mas para eles chegarem a Canaã. Eles têm que ser transformados. Porque não pode entrar em Canaã. Com mentalidade do Egito. Não pode entrar em Canaã. Com jeito do Egito. Com natureza do Egito. Não pode entrar em Canaã. Com costumes do Egito. Porque que os nossos usos e costumes. Enquanto igreja. É. Tem que ser. E nós devemos manter. Este padrão bíblico. Diferente do mundo. Porque que é diferente do mundo. Porque para onde nós estamos indo. O mundo não está indo. O mundo está caminhando. Na contramão da igreja. Não é a igreja que caminha na contramão do mundo. É o mundo que caminha na contramão da igreja. E o Senhor então começa a trabalhar. Acrescentando. Trabalhando. Implantando. Tanto na mente como no coração do seu povo. O jeito. O sistema de culto. O modo de comportar. O modo de se vestir. O modo de falar. O modo de servir. O modo de fazer. De uma forma que agrade a Deus. Por isso. Por isso que a igreja é diferente do mundo. Por isso que a igreja tem que se comportar de forma diferente do mundo. Porque o Senhor. O nosso Deus. Desejou no seu coração habitar no nosso meio. Foi ele. Que quis habitar no meio do seu povo. Porque o povo nem lembrava mais de Deus. Mas só que Deus. Nunca se esqueceu do seu povo. Você consegue guardar essa palavra no teu coração? Deus nunca se esqueceu do seu povo. Deus nunca se esqueceu de você. Deus nunca se esqueceu da tua casa. E tampouco da sua família. E Ele deseja habitar no meio da igreja. Ele deseja habitar no meio da nossa família. Ele deseja ser o centro da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Então isso. Esse assunto de hoje. No versículo 9. O Senhor dá uma ordem. Faça um pátio. Para o tabernáculo. O tabernáculo é a tenda. Armada. Mas o Senhor disse. Faça um pátio. Sessenta colunas. Fechado por uma cortina de linho. Branca. De ambos os lados. Nessas cortinas não tinha furo. Não tinha rasgo. Não tinha emenda. Foi feito. Quando o tabernáculo era levantado. Essas cortinas. Colunas. Elas chegavam a uma altura de dois metros e vinte e cinco. De forma que ninguém conseguia ver o que estava dentro. Para ver o que está acontecendo do lado de dentro. Tem que entrar pela porta. Aleluia. E o Senhor coloca essa cortina. Esse pátio. Que separa. O lugar comum. O lugar das tribos. Põe a foto das tribos aí. Natalela. Por favor. O lugar das tribos. Do lugar da habitação do Senhor. E até o desenho das tribos. Até na forma da montagem das tribos no tabernáculo. Nós vemos o interesse de Deus de habitar no meio do seu povo. De morar no meio do seu povo. De estar no meio do seu povo. Esse pátio tem cinquenta metros de comprimento. Como nós vimos. Vinte e dois e meio de largura. Dois vírgula vinte e cinco de altura. A porta mede nove metros de largura. Glória a Deus. Conseguiu colocar? Os materiais que foram usados. Para fazer. Esse secado. Foram o bronze. A prata. E o linho fino. O tabernáculo de uma forma. Direta. Aponta em tudo. Para Cristo e a sua obra. O bronze. Por exemplo. Representa Deus. Julgando o pecador. Com justiça. Então todas as vezes que a nuvem parava. O tabernáculo era levantado. Quando o tabernáculo era levantado. Todo aquele que olhava para as colunas. Para as cortinas que cercavam. Para o cercado do tabernáculo. Eles entendiam. Deus parou. Deus vai começar a julgar o seu povo. Com justiça. Com justiça. O povo também dizia. Ele vai julgar com justiça. E também com retidão. Julgar também com redenção. Tem redenção para nós. Se levantou o tabernáculo. É porque tem redenção para nós. Se levantou o tabernáculo. É porque tem misericórdia para a nossa vida. Se levantou o tabernáculo. É porque tem nova chance. Nova oportunidade. Para mim e para você. Aleluia. E o linho. O linho é o emblema da justiça. Que aponta para a pureza. E para a santidade. Aleluia. Ali. É o lugar. Onde o Senhor. O nosso Deus que é santo. Levantou para fazer morada. Escolheu para fazer morada. É o lugar de santidade. Aleluia. Olha aqui o lugar das tribos que eu falei. No centro do tabernáculo. As colunas. Tudo preparadinho. Os móveis. No lado sul. Gade, Simeão e Rubem. No lado norte. Dan, Acer e Naftal. No lado ocidental. Efraim, Manassés e Benjamim. No lado oriental. Judá, Issacar e Zebulon. Aqui fica a porta. Quando nós olhamos a montagem das tribos ao redor do tabernáculo. A tribo da frente são os batedores. A tribo de trás são os protetores. Ao lado são aqueles que caminham ao lado do tabernáculo. No centro, a tribo de Levi. Mas quando nós olhamos, nós vemos a forma de cruz. Olha, irmão. Lá no Antigo Testamento. No tempo de Moisés. Quando o tabernáculo era levantado. Quando ele era montado. Deus olhava de cima. Já apontando para a cruz. A cruz de Cristo. Ele quer habitar no meio do seu povo. Aleluia. O tabernáculo aponta para Cristo. A sua ação e a sua misericórdia. Para com a nossa vida. Nós falamos sobre os materiais. O tabernáculo montado. Deus revela. O seu encontro transformador. Cada vez que esse tabernáculo é montado. Deus está preparando o seu povo. Para ser transformado. Quando o tabernáculo é montado. Deus está preparando o seu povo. Para que o seu povo seja transformado. Transformado a partir do arrependimento. Transformado a partir da renúncia. Transformado a partir da obediência. Vou dizer de novo. Transformado a partir do arrependimento. Transformado a partir da renúncia. Transformado a partir da renúncia. Transformado a partir da obediência. Esses três pilares. Fazem parte da igreja de Cristo. E tem que fazer parte da minha vida. E da sua vida. Porque somente assim. Vai ser demonstrado a Deus. E ao Espírito Santo. O nosso desejo. De ser transformado. Dia após dia. Então amanhã. Se levante arrependido. Disposto a renunciar. E disposto a obedecer. Aquilo que Deus vai falar com você. Falar para você. E vai desejar que você faça para ele. Aleluia. Glória a Deus. O portão nós falamos. Nove metros. Um portão de nove metros. É um portão bem largo. Bem largo. Mas até aí tem um porquê. Desse portão ser bem largo. Desse portão ser bem grande. Aponta para a misericórdia do Senhor. É Deus dizendo para o seu povo. Assim olha. Pode entrar por essa porta. Tantos quantos quiserem ser transformado. Tantos quantos quiserem viver uma vida nova. Tanto quantos quiserem viver um tempo. Uma vida de intimidade maior comigo. Não é uma portinha. E também quando nós olhamos para o pátio. Para as cortinas. O cercado não tem portinhola. Não tem outro caminho. Não tem uma brecha para se entrar. Também não pode ser pulado. Não tem como entrar por nenhum outro lado. O único lugar de entrada. É pela porta da frente. Não tem outro meio de se achegar a Deus. Se não for pela porta da frente. E nós sabemos muito bem o nome da porta da frente. Como que se chama a porta da frente? Jesus Cristo. O Filho de Deus. Jesus Cristo de Nazaré. É a única porta que nos leva ao Pai. João 14.6 Disse-lhe Jesus. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Glória a Deus. No portão da frente. No portão da frente. Nós vemos aqui que tem. Quatro colunas. Essas quatro colunas. Aponta para os quatro evangelhos. O evangelho de Mateus. O evangelho de Marcos. De Lucas. E de João. Aponta para os evangelhos. Não tem como chegar a Cristo. Se não for pelos evangelhos. Não tem como. O que significa evangelho? Evangelho significa. Boas novas. Foram essas boas novas. Que chegaram a nossa casa. Foram essas boas novas. Que um dia alguém se permitiu ser usado por Deus. Para falar para mim. E para falar para você. E por isso nós estamos aqui. Por causa dessas boas novas. E hoje nós temos a incumbência. A incumbência. O compromisso. A responsabilidade. De passar para frente. Essas boas novas. Aleluia. Para nós que recebemos essa boa nova. Vem uma responsabilidade. E de. Pregar o evangelho. A toda criatura. Aleluia. Essa é a nossa responsabilidade. É a responsabilidade da igreja. Aleluia. Glória a Deus. As quatro cores do portão. Significam. Os quatro povos. Perceba. Mateus. A palavra de Mateus. Ela é. Para os judeus. Marcos. Para os romanos. Lucas. Para os gentis. E João. Para os novos convertidos. Veja que tudo no tabernáculo. Tem um propósito. Tem um porquê. Glória a Deus. O pátio servia. A um duplo propósito. Para os de fora. Era uma barreira. De separação. Um muro. De separação. Para quem está de fora. É um muro. De separação. Mas para quem está do lado. De dentro. É um lugar de proteção. E de segurança. Aleluia. Por isso que a palavra diz. Que nós estamos seguros. Por isso que a palavra diz. Que nós estamos debaixo das asas. Por isso que a palavra diz. Que Ele. O Senhor. É o nosso refúgio. E socorro. Bem presente. Na angústia. Aleluia. Porque estamos. Dentro. Não estamos do lado de fora. Enquanto igreja. Estamos do lado. De dentro hoje. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa. As paredes do pátio. Bloqueavam a linha de visão. De quem estava do lado de fora. E separavam o lugar comum. Do lugar da santidade. Da presença de Deus. Dentro do tabernáculo. Dentro dessa. Dessa guise introdutória. Que eu falei aqui. De uma forma objetiva e direta. Eu quero compartilhar com você. Algumas coisas que Deus ministrou ao meu coração. Enquanto eu estudava. Olha só. Olhando para o tabernáculo. Para o tabernáculo. Para o pátio. Para o cercado do tabernáculo. Porque aqui em tudo. Deus tem uma lição. Em tudo. Em tudo. Se nós formos nos prender. Deus fala conosco. Através de cada bandeira. Através de cada tribo. O posicionamento de cada tribo. Não é em vão. Tem um porquê. Tudo aqui tem um porquê. Tudo aqui tem um propósito. A forma de levantar da tribo. A forma de parar a tribo. A forma de a ordem de montar o tabernáculo. E nada o tabernáculo irmão. Isso daqui tudo. É de forma. Desordenada. É de forma. Bagunçada. Porque o nosso Deus. Ele é extremamente. Organizado. Tudo no seu devido lugar. Cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu tempo. Cada um exercendo a sua função. O Senhor trabalha dessa forma. Então de uma forma. Eu quero dividir com vocês. Algumas lições. Primeiro. O pátio está aí. Está aberto para todos aqueles que tiveram disposição. De ter a sua vida transformada. De ter os seus pecados perdoados. De ter a sua vida impactada. Está aí aberto a todos. Aberto a todos. Porém existe só uma maneira. Porém existe só uma maneira. Uma única maneira de se aproximar. É um lugar aberto. É fechado pelas portilhas. Mas a porta aqui. É acessível para quem chegar aqui. Até aqui no altar de bronzo. Está aí. Para quem quiser ter uma vida de intimidade com Deus. De encontro com Deus. Está aí. O modelo do tabernáculo. Isso daqui no antigo testamento. Era esse padrão. Só que o tabernáculo aponta para o dia de hoje também. Para a igreja no tempo de hoje. Cada momento. Cada móvel. Cada passo. Cada caminho. Para se chegar à presença de Deus. É muito atual. Fala muito do dia de hoje. Esse caminho está aberto. Mas para trilhar esse caminho. Só tem uma maneira. Mesmo ele estando aberto. Estando acessível a todos. Só tem uma maneira de se chegar a esse caminho. Não tem outra maneira. E nem outra forma. Quem chega diante da porta do tabernáculo. Chega pecador. Chega pecador. Arrependido. Chega pecador. Arrependido. Que quer mudar de vida. Mudar a sua vida. A história da sua vida. É um pecador. Que se arrependeu dos seus pecados. Não quer mais voltar a pecar. Mas ele sabe. Que o perdão que ele precisa. Que a graça que ele precisa. Não existe do lado de fora do tabernáculo. O perdão que ele precisa. Está do lado de dentro do tabernáculo. Está acessível a todos. Mas nem todos podem entrar. Está acessível a todos. Mas o único que pode acessar. É o pecador arrependido. Não tem lugar para soberba. Não tem lugar para arrogância. Não tem lugar para fazer de conta. Eu peco e Deus não está vendo. Não tem lugar para fazer de conta. Não tem lugar para fazer de conta. Não tem lugar para fazer de conta. Ah, eu fiz. Eu fiz. Você fez. Se arrependeu. Quer mudar de vida. Então você está no lugar certo. Agora é caminhar na presença do Senhor. É o pecador arrependido. Que quer mudar de vida. Não é o pecador. Que está cheio de remorso. Remorso não é arrependimento. Remorso parece arrependimento. Os sentimentos parecem com arrependimento. As lágrimas parecem de arrependimento. Mas não são. Remorso. A pessoa se arrepende na hora. Chora na hora. E depois volta a praticar o pecado. Arrependimento é mudança de vida. Mudança de comportamento. Mudança de posicionamento. Eu mudo o meu jeito de olhar. O meu jeito de falar. O meu jeito de agir. O meu jeito de tratar. Eu mudo a minha vida. E eu mudo a minha vida. Eu mudo pelo simples fato. De amar mais a Deus. Do que as coisas. Amar a Deus com todo o meu entendimento. Com toda a minha força. É por isso que eu mudo. É por isso que eu aceito que Ele tome conta e direção da minha vida. E a partir daí. Não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Está acessível a todos. Mas nem todos podem entrar. Só pode entrar o pecador arrependido. Que quer mudar a sua vida. Aleluia. Segunda lição. Tanto as paredes como o pátio. Apontam para uma única entrada. Uma única porta. Não existem portinholas. Não existem brechas. Não existem outros caminhos. Nós estamos diante de uma realidade. Igrejas e mais igrejas surgindo. Religiões. Que tem aí uma massa que segue. Ouvindo o seu líder. Apontar para um caminho. Que não está na Bíblia. Apontando para um caminho. Que não leva para Deus. E essa sociedade. Para tentar burlar. Justificar os seus caminhos pecaminosos. Eles se enganam de forma falsa. Dizendo que existem muitos caminhos. Que levam a Deus. Não existem muitos caminhos. Que levam a Deus não. Existe apenas. Um caminho. Na verdade. O caminho. Somente Jesus Cristo. É o caminho. Que leva o Pai. É o mediador. É por causa de Jesus. Do seu sacrifício. Vicário. Na cruz. É que o livre acesso. Homem e Deus. Voltou. Irmão. O sacrifício de Cristo. Religou. O sacrifício de Cristo. Renovou a aliança. Aleluia. É por causa do sacrifício de Cristo. Que nós podemos orar. E ter a certeza no nosso coração. De que o nosso Deus. Deus está recebendo o nosso clamor. Voltou a comunhão. Então não tem muitos caminhos. Que levam a Deus não. Somente. Um caminho. Leva. A Deus. Não tem meios. De chegar. Eu lembro. Que algumas vezes. Na brincadeira. Eu ouvi alguns irmãos. Dizendo assim. Eu vou para o céu. Nem que seja agarrado. No pé de fulano. Nem que seja agarrado. No pé de ciclano. Você já deve ter ouvido. Essa brincadeira. Ai. Eu vou agarrado. No meu pai. Eu vou agarrado. Na minha mãe. Eu vou agarrado. Na minha esposa. Eu vou agarrado. No meu esposo. No pé. Ei. Isso não passa. De uma brincadeira. Isso não existe. A salvação. Ela é conquistada. A força. E de forma individual. Ninguém salva ninguém. Aleluia. Nós podemos contribuir. Com a salvação do outro. Mas salvar não. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro. O tabernáculo. Aponta para o propósito fundamental. Da nossa existência. Qual que é o propósito fundamental. Da nossa existência. Nós fomos criados. Para a glória de Deus. Coroa da criação de Deus. Com quem Deus quer estabelecer. Um relacionamento. De intimidade. O Senhor nos criou. Nos gerou. Nos formou. Para um dia. Nos levar para Ele. Esse é o propósito. Fundamental. Da nossa existência. É sobreviver. É sobreviver a esse mundo pecaminoso. Andar neste mundo pecaminoso. Anseando. Desejoso. Para o grande dia do Senhor. Aleluia. Está perto irmão. A trombeta vai soar. Aleluia. Cada dia mais. Nós vemos. Que está próximo. A vinda do Senhor. Os ponteiros do relógio. Não param. Estão aí. Tic-tac-tac-eando. Estão aí. Batendo. Estão passando. Não está lá. Não fechar. E abrir de olhos. A noiva. Será levada. Arrebatada. Para se encontrar com o Senhor. Com o seu noivo. Nos ares. Aleluia. Está próximo. A vinda do Senhor. Está perto. A vinda do Senhor. E não podemos nos esquecer disso. Aleluia. Glória a Deus. Quarto. Quarta lição. Para poder entrar no santuário. E tomar parte no serviço divino. Era preciso pertencer. A família sacerdotal. Aleluia. Natanael. Coloca para nós aí. Por favor. Primeira Pedro. Capítulo 2. Versículo de número 9. A única forma de entrar. De participar de tudo. De entrar. Livre acesso. Era fazer parte de uma família sacerdotal. Aleluia. E o nosso Cristo. Resolveu esse problema. Olha o que ele diz para nós. Vocês porém. São geração eleita. Sacerdócio real. Olha aqui. O segredo está aqui. Sacerdócio real. Nação santa. Porro exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas daquele. Que o chamou das estrelas. Para a sua maravilhosa luz. Vocês são geração eleita. Sacerdócio real. Aleluia. Em Cristo. Nós fomos abençoados. Pelo livre acesso. Que leva a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cinco. Quem quiser entrar. Tem que se submeter. A fazer tudo conforme. Indicado por Deus. Não tem opções. Não tem variedades. É o que Deus manda. É o que Deus determina. Tem que ser do jeito de Deus. Até quando nós vamos quebrar a cabeça. Querendo fazer muitas vezes do nosso jeito. Cultuar do nosso jeito. Adorar do nosso jeito. Servir do nosso jeito. Celebrar do nosso jeito. Até quando nós vamos nos colocar. Nos apresentar. Como resistentes. A vontade plena do Senhor. Aleluia. As vezes me deparo com pessoas que dizem assim. Pastor. Não prego mais. Porque me entristeci muito. Não canto mais. Porque me entristeci muito. Não vou mais a igreja. Porque me entristeci muito. Não vou fazer mais nada. Porque eu me entristeci muito. Eu vou parar. Porque eu estou muito triste. Aí você sabe o que eu falo? Eu digo assim. Mas você está triste com quem? Com Jesus? Não pastor. Misericórdia. Então você está triste com o Pai. Com Deus. Não pastor. Ah, então eu sei. A sua tristeza é com o Espírito Santo. Misericórdia pastor. Claro que não. Eu falo. Então por que você vai parar irmã? Por que você vai parar de pregar? Por que você vai parar de louvar? Por que você vai parar de servir? Deus machucou você? Foi Jesus que decepcionou você? Foi o Espírito Santo que magoou você? Ei, nós temos que aprender uma verdade absoluta deixada por Jesus. Jesus não falou, ei, no mundo vai ser um mar de rosa, mamão com açúcar, Romeu e Julieta lá em Minas Gerais. Não, vai ser ó, fica tranquilo. Redinha, água de coco lá na Bahia. Não, fica tranquilo. Vai ser ó, churrasco e coca-cola. Praia. Hotel cinco estrelas. Fica tranquilo que eu vou arrumar alguém até pra ficar com a pena. Abanando você no tempo de calor. Vou preparar alguém pra acender um foguinho perto de você quando tiver frio. Não foi isso, irmão. Olha a palavra de Jesus pra mim e pra você. No mundo, tereis aflições. Aflição é uma palavra que sugere muito desespero da alma. Aflição é aquela angústia. Aflição gera em nós aquela impotência. Aquela incerteza. Aquela insegurança. É a aflição, irmão. Mas o Senhor Jesus disse assim, ó. No mundo vocês vão ter aflição. Mas tem de bom ânimo. Sabe o que ele tá dizendo pra mim e pra você hoje? Sabe o que ele tá falando? Ei, no mundo você vai ter aflição, mas tem bom ânimo. Sabe o que ele tá dizendo? Ei, no mundo vai ter muita dificuldade, luta, ferrenha, batalha. Mas não fecha a tua boca. Se eu te chamei pra pregar pregue. Se eu te chamei pra cantar cante. Se eu te chamei pra fazer a minha obra. Faça a minha obra. Aleluia. Nós temos que olhar pros nossos irmãos do passado, os pais da igreja. Nós temos que nos lembrar dos nossos irmãos que foram comidos por feras selvagens no colisão. Nós temos que nos lembrar dos nossos irmãos que foram caçados como bicho, mas não negaram a sua fé. Nós temos que nos lembrar dos nossos irmãos que no holocausto, seis milhões. Por causa da sua fé, irmão. Que tamanho de luta é essa pra eu e você parar de falar? Qual que é a tua perseguição? Que perseguição de morte que você tá sofrendo? Não tem opção não, irmão. Você já ouviu eu falar várias vezes aqui. Nós não temos a opção de parar. Não temos. Nós não temos a opção de desistir. Não temos. Jesus está voltando e o diabo está trabalhando de forma ferrenha. De forma acirrada pra destruir a nossa fé. Pra prejudicar a nossa fé. Pra abalar a nossa fé. Pra fazer eu e você desanimar e desistir. Ei, quando você diz assim. Não vou ao culto porque estou desanimado. Tem festa no inferno. Não vou mais na igreja. Vou parar de ir na igreja. Tem festa no inferno. E tristeza no céu. Porque quem morreu pra você na cruz do calvário. Não foi o diabo. Não, o diabo não. Não, o diabo ficou feliz quando Cristo entregou a sua vida. Só que a alegria dele durou só três dias. Porque ao terceiro dia. O nosso Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou por mim e por você. Aleluia. Glória a Deus. Aí quando a gente olha pra esse ser ficado. Eu fiz três perguntas. Primeiro. Qual o significado de tanta proteção? Deus quer habitar no meio do seu povo. Mas pra que tanta... Tanta proteção? Por que é tão difícil de chegar? Podia ser tão fácil, né irmão? A tribo que está aqui, ó. Podia entrar por ali, né? Não era mais fácil. Fala sério. Mas não tem que dar a volta, irmão. Essa aqui dá a volta. Aquela lá dá a volta. Não tem outro caminho. Por que que é tão difícil? Por que que chegar à presença de Deus é tão difícil? E muito mais difícil ainda se manter na presença de Deus. Porque está aí um detalhe que a gente não pode esquecer. Chegar na presença de Deus é muito difícil, é muito custoso. Mas permanecer na presença de Deus é muito mais. E por que que é tão difícil? Aleluia. Por que que é tão difícil? Não é um lugar de encontro com Deus. O tabernáculo não foi levantado pra ser um lugar de encontro com Deus. Então por que que é tão difícil? Por que que eu não vou logo pra o Santíssimo, lugar Santíssimo? O lugar santo dos santos? Onde está a presença? Por que que eu tenho que dar a volta nesse cercado todo? Por que que eu tenho que caminhar tanto? Por que que eu tenho que me sujeitar a passar pelo portão? Por que que eu tenho que me sujeitar a passar pelo altar de bronze? A pia de bronze? Por que que eu tenho que me sujeitar a passar por mais uma cotina? Por que que eu tenho que me sujeitar a tanta coisa pra chegar à presença de Deus? Perguntas. Mas olha aqui algumas respostas. Deus não está se protegendo. Tem toda essa dificuldade. Deus não está se protegendo. Sabe o que que acontece aqui? Ele está nos protegendo. Por que que não se achega na presença de Deus de qualquer jeito? Se chegar na presença de Deus de qualquer jeito, morre. Sabe por que que existe todo esse caminhar? Todo esse processo de passar pela porta. Passar por cada um desses mortos. É porque assim Deus vai garantir a nossa proteção. Então Deus não está se protegendo. Ele não está nos protegendo. Por causa da sua misericórdia. Lembra da ceia? A mesa da ceia. Quando nós fazemos a leitura do texto-auro da santa ceia. 1 Coríntios 11, 23 a seguir. No verso 28 nós dizemos assim. Examine-se pois o homem a si mesmo. Por que que Paulo manda examinar? Porque se achar alguma coisa errada, não toma não. Não toma por que? Para não tomar para a sua própria condenação. Ele está falando da morte eterna. Da condenação eterna. Olha só. Então Deus não está se protegendo. Ele está nos protegendo. Outra coisa. É para nos mostrar. Que é um caminho de entregas e renúncias. Nós estamos vivendo um tempo da igreja. E eu dizia hoje lá em casa. Aqueles que vieram antes de nós. Eles não viveram. Eles não usufruíram. As facilidades que nós temos. De carro. Eles não viveram. De tecnologia. De celular. Eles não viveram essa facilidade que nós estamos vivendo. Um sistema rígido e ferrenho. Mas só. Que nos cultos deles. Quando eles se encontravam para adorar a Deus. Câncer era curado. Cego voltava a enxergar. Aleijado andava. Milagres aconteciam. Batismo com o Espírito Santo acontecia. E hoje. Hoje nós corremos um risco terrível. De sair do culto sem sentir a presença de Deus. E pior. Colocando a culpa no pregador. Porque a gente não sabe mais. O sentido do culto. É você que vem para o culto para entregar. Eu que venho para entregar. O culto, irmão. Sou eu que faço. Sou eu que entrego. Então você sentir a presença de Deus. Independe de mim. Depende única e exclusivamente de você. Do nível da sua intimidade. Da sua adoração. Da forma com que você passou por aquela porta. O teu coração cheio de gratidão. Sem dúvida nenhuma. Você veio para o culto. E no culto você adorou. Você celebrou. A palavra foi de vitória. Você deu glória a Deus. A palavra foi exortativa. Você deu glória a Deus. A palavra foi pregada. Você deu glória a Deus. Os louvores entoavam. Você deu glória a Deus. Você cultuou a Deus. Deus está acessível. Somente aos verdadeiros adoradores. E também. Por que que é um obstáculo? Aliás. Por que é tão difícil chegar? Porque é um obstáculo. Ao duro de coração. Ao intruso. Ao redelde. O duro de coração não tem disposição para entrar. O duro de coração. O intruso. O redelde. Ele não quer pagar o preço. Porque ele está cheio de orgulho. Soberba. E arrogância. Glória a Deus. Outra coisa. Outra lição. A porta. Ficava. No lado oriental. Oriental. Para cá. Muitos quilômetros para cá. No lado oriental. Estava o Egito. Por que que a porta do tabernáculo. Sempre ficava aqui. Do lado oriental. Primeiro. Porque para quem quisesse entrar. No tabernáculo. Quem viesse aqui. Para oferecer uma oferta de sacrifício. Tinha que estar de costas. Para o Egito. Para chegar aqui. Desenvolver um relacionamento com Deus. Tem que ficar de costas para o Egito. Não tem como ficar de lado. Um pé lá e outro aqui. Ficar de lado. Olha para dentro. Olha para fora. Olha para dentro. Olha para fora. Ou você está do lado de fora. Ou você está do lado de dentro. Não tem negociação. E entrar. É uma decisão. Exclusiva tua. Deus quer habitar no meio do povo. Mas em nenhum momento. Ele obriga ninguém a se relacionar com ele. Só que se você não se relacionar com ele. Você não usufrui. Das bênçãos dele. Se você não se relacionar com ele. Você não tem a proteção dele. O cuidado dele. As garantias dele. Então primeiro. Para estar aqui. Tem que dar as costas para o Egito. Nós demos as costas para o Egito. Não demos? O Egito é a representação do mundo. Hoje. Para a potência que era. Na antiguidade bíblica. O Egito já foi uma das maiores potências. As mundiais. Hoje o Egito é um lixão. Olha só. Então para você. Entrar na presença de Deus. Você tem que dar as costas para o lixão. Isso é sério. Porque nós queremos a presença de Deus. Mas às vezes queremos também o lixão. De vez em quando estamos lá envolvidos com as coisas do lixão. Não é isso que Deus tem para a nossa vida. E segundo. O lado oriental. Olha que lindo. Olha que profundo. Coloca aí Malaquias 4.2. Se não me falha a memória. O lado oriental. É o lado onde nasce o sol. Então o tabernáculo era montado. E conforme o sol ia nascendo. As primeiras luzes do sol. Raios de sol. Pegava primeiro no tabernáculo. Olha que coisa linda. Malaquias 4.2. Isso mesmo. Mas. Para vocês que reverenciam o meu nome. O sol da justiça se levantará. Trazendo cura em suas asas. E vocês saldão. E saltarão. Como bezerros soltos do curral. Aleluia. Para entrar na presença de Deus. Tem que dar as costas para o Egito. Mas estar na presença de Deus. Significa ser alcançado. Pelos raios do sol da justiça. Quem que é o nosso sol da justiça irmãos? Aleluia. O sol da justiça. É o nosso Senhor Jesus. Tabernáculo de uma forma linda. Aponta em tudo para Jesus. Hoje falamos mais um pouco. O desejo do meu coração. É despertar em você o interesse. Leia mais sobre esse assunto. Estude mais a Bíblia. É a palavra de Deus. Para a tua vida. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você.